Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversa Pública, agora no ano de 2021, onde a gente sempre traz convidados especiais com temas interessantes para o profissional da administração, os estudantes da área, enfim, para todos que se interessam por isso, pelo tema. E hoje, o administrador César Campos, que é o coordenador da Comissão Especial de Gestão Pública do CRRJ, convidou Paola Figueiredo, que é antropóloga, gerente institucional do Banco da Providência e atuou durante algum tempo como vice-presidente do Instituto de Previdência de São Gonçalo e conseguiu recuperar essa área no município. E a gente vai saber um pouquinho de como é que foi isso, como é que foi esse projeto, como é que foi essa ideia. César, bom 2021! Paola, seja muito bem-vinda! É mesmo, é o primeiro programa. Paola, é o primeiro programa que nós estamos fazendo em 2021. Que sorte a mim, hein? É, nós estamos começando com o pé direito aí. São Gonçalo e você estão de parabéns aí. Muito obrigada pelo convite. Eu estou adorando começar 2021 com vocês. Cheio de expectativa aqui para que a gente tenha um ótimo bate-papo. Coisa boa! Paola, vamos começar falando um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Como você chegou lá no Banco da Providência de São Gonçalo? Como é que foi essa tua jornada e o seu trabalho? Como você desenvolveu esse trabalho nesse município? Primeiro, eu agradecer o convite. Dizer que é um prazer estar falando aqui com administradores, né? Para mim tem tudo a ver com a minha atuação no concurso público. Porque eu tenho 20 anos de atuação na vida pública, né? Só que eu passei no concurso tem seis anos como técnica previdenciária. O primeiro ano foi desafiador porque o Instituto de Previdência é relativamente recente. A gente veio de uma mudança de legislação que é muito nova. Existia a Secretaria de Seguridade Social, de repente criam-se autarquias. E na gestão pública você gerir uma autarquia é algo que é muito complexo. Porque é como se fosse uma mini prefeitura. Tem vida própria. Compre é própria, tudo é próprio. É isso mesmo. Então, de repente, o servidorismo teve que se adaptar. Eu entrei no primeiro concurso público da Previdência Municipal de São Gonçalo. E sou muito honrada de fazer parte dessa equipe, dessa história. Que é uma história que é muito importante. E são vários fatores. Assim como o Instituto é algo novo no Brasil inteiro, a legislação é nova e a legislação está mudando o tempo todo. A gente ainda está em processo de adaptação. O que é que deve ser uma previdência pública e como que ela deve andar daqui para frente. É algo muito novo e é novo para todo mundo. É novo para o gestor. Então, depois de um ano como concursada, eu fui chamada para ser diretora de administração e finanças. Em cinco meses de atuação como diretora de administração e finanças, eu fui chamada para vice-presidência e continuei designada como diretora e fazendo esses dois serviços. Então, assim, além de outras coisas que eu fazia na prefeitura, e foi desafiador. Mas, assim, eu sou só uma partezinha do processo. A presidente, que também é uma concursada, foi uma equipe de concursados à frente, sabe, para começar esse trabalho. E a presidente toca até hoje, tanto que ela continua lá na previdência e ela toca com mão bem firme. É um trabalho muito de equipe. Me diz uma coisa, Paula. Você falou que o Instituto é novo e você falou também de um concurso de técnica previdenciária. O Instituto surgiu e depois é que fez o concurso? Ou o concurso é que motivou o surgimento do Instituto? Como é que foi isso? O Instituto surgiu antes. No Brasil inteiro, teve uma legislação que transformou toda a regra da Seguridade Social. E, depois de um tempo, ou seja, teve essa adaptação também. Existiam muitos carros condicionados, fazendo toda a gestão do Instituto. Aí, de repente, eles sentiram que precisavam desse olhar. Quem é o gestor previdenciário? Ele pode ter formação? Depende muito do Instituto de Previdência, bem aberto. Mas, normalmente, é para qualquer cargo. Qualquer profissão, né? Qualquer profissão pode ser um gestor. E, lá, no IPASG, de São Gonçalo, a gente só pode ser ou administrador, ou advogado, né? Só pode ser o quê? Administrador. Ah, muito bom. A gente gosta. Bem, assim, eu acho importante. O gestor tem que entender da carreira de vocês. Então, é ou administrador, ou advogado, e fui de antropólogo também, levemente. Não sei por quê. E economista. Então, eu... A minha profissão também está abarcada. Acho que é porque a gente tem que ter um olhar amplo. O que é um Instituto de Previdência? A gente funciona com uma diretoria executiva e com conselhos. Então, os conselhos têm uma atuação muito forte, tanto o Conselho Fiscal, quanto o Conselho de Administração, e a diretoria executiva, que são os diretores de Previdência, quem faz toda aquela parte de concessão, de aposentadoria e pensão, saber se a pessoa se enquadra na regra ou não, e a parte toda de administrativa e financeira. E temos um comitê de investimentos, porque quando você pensa em Previdência Social, você tem que pensar em provisionamento, você tem que pensar em 25 anos. O gestor na Previdência, ele não pode ter a cabeça para o agora. Ele está trabalhando para quem ainda vai se aposentar e quem já está. Então, você tem que fazer um planejamento em 25 anos, e aí entra um profissional, que é importantíssimo, que é chamado o atuário. Atuário. Você sabe contar uma coisa engraçada? Quando eu fiz meu curso de administração, o vestibular era junto com o vestibular para ciências atuariais. Considerando que eu já sou formado há muito tempo, já estou até aposentado, ninguém sabia o que queria dizer ciências atuariais. E aí eu estava com o sujeito do lado, disse, você vai fazer a prova também? Disse, eu vou. Ah, é para administração, né? Disse, não, não. Que era ciências atuariais, administração e economia. Era uma prova só para os três cursos. Nossa, eu fiquei conversando com o sujeito para ele me explicar o que era ciências atuariais. Numa época em que ninguém falava sobre isso, não sabia o que era isso. Eu saí dali, olha, eu disse, olha, valeu, que o cara falou tanto, era tão empolgado com aquela profissão. E era uma novidade na época, isso década de 60, né? 70, final de 60. E assim é que eu fiquei sabendo o que eram ciências atuariais, que agora você fala com a maior naturalidade. A gente não sabia nem pronunciar. Tem razão. E eu vou te falar, eu tiro o chapéu para eles, porque é um profissional muito múltiplo. Ele tem que entender estatística, ele tem que ser muito bom na matemática, mas também tem que ser bom em várias áreas. Entendimento acional. Principalmente, né? De desenvolvimento humano, de entender, de enxergar, né? E a coisa da, por exemplo, onde tem muito atuário, no IBGE. O IBGE tem que trabalhar com muito atuário, porque todo aquele desenvolvimento da população, o que pode acontecer, a questão do salário mínimo, como é que pode evoluir, tudo isso o atuário está no meio. Você sabe que a gente defende, César, que qualquer legislação que implica gestão de pessoas, por exemplo, se você vai dar um aumento de carreira, você deveria passar por um estudo atuarial. Porque é importantíssimo que ele faça, ele é quem consegue enxergar a longo prazo. É uma coisa moderna, hein? É uma coisa moderna. Muito moderna mesmo. Porque não é todo mundo que tem essa visão, não. E principalmente o pessoal da área de gestão de pessoas mesmo, que nem pensa nisso. Acho que vários estão ainda na fase do psicólogo, na fase do administrador de psicólogo, quando tem que lembrar do atuário. Muito bem lembrado. Muito bom isso aí. Muito bom. Me diz uma coisa, Paulo. Lá em São Gonçalo, São Gonçalo é um município muito grande, com a população muito grande. O serviço público de São Gonçalo também é grande assim, que chega a ser um problema a questão da previdência? Com certeza. É enorme. E a maioria dos concursos que aconteceram são muito antigos. Então, a gente tem uma grande quantidade de servidores em fase de aposentadoria, o que é um desafio imenso. Para você ter uma ideia, a folha de nativos, ela está aumentando cerca de um milhão, e é algo que é impensável, porque a cada mudança, a cada, por exemplo, alteração salarial que é feita, você provoca toda a diferença do repasse, toda a diferença, porque a gente tem diferentes tipos de contribuição para a previdência, e todo esse impacto financeiro e orçamentário também impacta para a gente. Então, a gente tem que alterar todos os cálculos, por isso que o estudo atuarial é feito anualmente, e realmente é uma conta que não fecha. Em todo lugar do Brasil, é uma conta que não fecha. Esse ano, com a reforma da previdência, todos os institutos vão ter que passar para uma alteração muito maior. Existe hoje uma atuação do controle externo sobre os institutos de uma forma muito clara, e eu acho necessária. Mas tudo, e por isso que eu falo que tudo é uma adaptação muito recente. Tem poucos anos que a gente tem um contato mais próximo com a secretaria, diretamente em Brasília, para você tentar entender as regras e se adaptar às regras. Acho que está todo mundo nessa fase de adaptação. Não, e a questão da previdência, principalmente a municipal, a estadual também tem um problema, mas a municipal também, por causa da quantidade, eu acho que é um problema de todos os municípios. É um quadro dramático, que se o governo também, o governo federal, não entrar com algum tipo de apoio ou de regulamentação, vai ser um problema sério, porque a população está envelhecendo, é um fenômeno brasileiro, mundial, mas o Brasil está tendo uma curva muito acentuada, e os institutos de previdência não estão preparados para essa mudança aí. Então, é uma conta que não fecha. E a gente está falando aqui de São Gonçalo, que é um município muito grande, com muitas pessoas. Os municípios menores, aqui no Rio a gente tem 92 municípios, sofrem ainda mais com essa disparidade. Tem um problema que a Paola falou, de concurso, que me chama a atenção, que é a questão seguinte, um dos problemas dos municípios menores é não ter equipe. Exatamente. Então, São Gonçalo deu um passo aí importante fazendo concursos. Isso foi uma exigência da nova legislação? Foi uma exigência, inclusive também dos órgãos de controle. Está sendo uma exigência que os municípios passam concurso público e para São Gonçalo isso aconteceu. A gente tem, a gente tentando adaptar a questão da quantidade necessária de servidores efetivos para os quadros municipais como um todo, porque é o servidor de carreira que tem a função mais técnica, mais preparada para alguns tipos de atuação, sem dúvida. E é muito importante, por exemplo, a gente ter o gestor e o técnico previdenciário. Os municípios pequenos, alguns têm a opção de não ter o instituto. Pode estar submetido a outro tipo de previdência, no sistema. Só que quem consegue fazer esse carro andar, que é um carro bem difícil no Instituto de Previdência, é muito complexo para você ter uma ideia, um comitê de investimentos, algo que a gente é submetido às normas da CRV, e é tudo muito sério, tem que ficar muito claro. existe um limite, por exemplo, de quanto que você pode aplicar a política de investimento que você submete anualmente à Brasília, ela vai te dizer quanto que você pode aplicar em renda fixa, quanto em renda variável. Existem limites, e hoje estão muito claros, quanto que você pode ter de tesouro. Hoje em dia, isso está cada vez mais claro, e estamos tendo um controle externo maior sobre isso. então por isso é que, por exemplo, o caso de São Gonçalo mudou substancialmente. A gente tinha estourado o limite de renda variável, que é aquela renda mais flexível, mais submetida às variações de mercado, e a gente conseguiu nesses quatro anos de atuação dessa gestão, mudar esse quadro e aumentar o percentual de renda fixa, como é exigido por lei. e nisso fechou a gestão com 80 milhões de superávit. Isso é uma festa, isso é uma maravilha. É uma festa, é muito orgulho. E toda uma equipe envolvida, o assessor de investimentos, é fundamental o trabalho dele. Ele consegue fazer todo um estudo e a gente passou por crises sucessivas, o que altera o mercado e altera o nosso quadro interno também do que a gente tem e o que a gente prevê. E uma das coisas que, quer dizer, vários escândalos que a gente teve no Brasil, na Previdência, era sempre em cima da falta de critérios em relação aos investimentos e também a escolha dos investimentos. Então, tem um monte de problemas, histórias e tal. Tem uma história muito engraçada que teve um fundo de previdência desses maiores que saiu aplicando em projetos de shopping center no Nordeste. Só que nenhum deu certo. Você imagina, não sei se foi dos Correios ou alguma coisa parecida, e que era exatamente porque não tinha nenhum tipo de controle, era muito fluido. Existia pouca informação também, sabe? Tem alguns fundos de investimento que a carteira dele é muito variada. Então, você precisa conhecer a carteira completa. Pode ter alguma rede de restaurante ali dentro que está falida. Então, existe... É um chapéu enorme que um assessor de investimento precisa olhar antes de fazer um investimento. Não é só você ver a reguinha dele, se ele está tendo o superávit, se ele está tendo ganho e perda ou não. Você tem que entender... Entender a dinâmica... Qual é a dinâmica da estruturação desse fundo. Então, hoje em dia, nós estamos mais preparados a isso. Inclusive, a nova obrigação é que o gestor da Previdência, que esteja nesse quadro, que ele tenha o curso, ele tenha a certificação. Então, você tem que fazer uma prova. é interessante, é interessante. O Instituto de Previdência, ele tem uma diretoria executiva, as ordens não são apenas concentradas no gestor principal, no presidente. Toda a diretoria faz o desenho de tudo que um instituto possa ter. Então, a gente alterou, por exemplo, tanto quadro de pessoal, fizemos comitê de prevenção e combate à sede moral, que eu fazia parte. eu fazia parte do comitê de concurso público, porque a gente tocou, a gente começou nessa gestão passada o segundo concurso público, que não pôde ser realizado por causa da pandemia, mas ele estava previsto para acontecer no passado. Então, ele está em andamento, gente, vai ter prova. vai ter concurso, então, que prevê administradores, vagas para administradores. Vagas para administradores. E sabe o que é mais legal? É que é um trabalho muito dinâmico. Você não tem... Os concursados de lá são extremamente satisfeitos. É óbvio que a gente tem muita dificuldade, mas satisfeito que eu falo de entender as regras novas, por exemplo, de como é que a pessoa se aposenta. Tem uma série de desafios e é algo que tem a ver com a cabeça de gestor. Agora, você falou em desafio, aí eu fiquei me perguntando aqui que você falou duas coisas. Uma é que a presidência é uma mulher e você, a vice-presidência, é outra mulher. É o quê? Houve um item no concurso na nomeação para fazer um estudo de previdência feminino? Digamos que possa ter sido intencional a nossa escolha de mulheres. Por isso que eu tenho certeza de 80 milhões. Eu tenho certeza que foi. Eu fiquei aqui humilhada. A nossa presidente é formada. E dar um resultado desse, de 80 milhões, vocês têm que faturar isso mais, têm que divulgar isso mais. já. É engraçado, você vê, tinha reunião que era só eu e ela de mulher e oito homens. Eu olhava aquela mesa e falava assim, interessante. Aí já olhava e ela no comando. Eu achava isso muito, é muito importante. A gente tem que ocupar esses lugares. eu fiz, eu venho de uma formação de liderança feminina que me fez abrir mais ainda o olhar para isso. Não, ele é raro, né? Nessa área de previdência, como é uma, tem uma muita coisa financeira, normalmente o mercado, os homens vão com mais vontade e ocupam esses lugares, né? E aí você chamou atenção, eu, por exemplo, nunca conheci nenhum instituto de previdência com a presidência mulher. Todos os institutos de previdência que eu conheci na área pública, no Estado, eram homens. Tanto que ela continua. É, olha, esse trabalho lá é sério, hein? É um exemplo. É um exemplo, isso tem que ser divulgado mais. Inclusive, trazendo... E principalmente aproveitando o quadro, né? Aproveitando o quadro de concursados. É, de concursados e mantendo a liderança. Sim, sim, Érica. Então, eu ia falar que isso me traz, assim, você falou da manutenção dos quadros, dos desafios que vocês enfrentaram, dos resultados, enfim, nesse teu período todo lá, qual que você diz ou quais que você diz que foram os maiores obstáculos, os maiores desafios que vocês enfrentaram e conseguiram superar no município? Olha, foram vários, principalmente porque tinha uma dívida, né, histórica da prefeitura com a previdência, que tem a ver com o tipo de repasse de como era feito e o entendimento jurídico sobre a legislação que vigorava. Então, assim, a gestão passada, ela conseguiu com que o prefeito assinasse esse reconhecimento de dívida e a gente recebendo todos esses repasses corretamente até dezembro foi onde eu acompanhei mais. Foi uma decisão política do prefeito. Que passou pela Câmara de Vereadores porque se transformou numa lei e foi aprovada e a Marcele foi lá e defendeu e eu acredito que tenha sido um ganho para a prefeitura como um todo, né? Histórica, né? Porque já que era uma dívida... Era uma dívida histórica de várias gestões, não era de uma gestão só. Por isso é que conseguiu reverter esse quadro e passou a se enquadrar. Um ganho disso é que o município em dezembro foi aprovado no CALC. Então, ele passou a gestão esse ano municipal vai poder ter repasse federal, coisa que a gente não tem há anos porque um dos fatores era que a Previdência Social se encontrava desenquadrada. Ah, perfeito. Só esse passo aí já não precisava nem dos 80 milhões, hein? Já foi um ganho enorme. Com certeza. Eu posso falar de uma coisa que eu toquei, mas que fora eu ter oportunidade, eu quero falar disso. É uma conversa. A conversa vai ficando animada, eu me senti à vontade para falar. Eu queria falar um pouco sobre a formação de liderança feminina, podemos falar dela? Claro. A Universidade de Colúmbia, de Nova Iorque, em parceria com Columbia Global Centers, é uma iniciativa do Rio de Janeiro, é uma iniciativa desse Columbia Global Centers do Rio, e é uma inovação. Ele fez essa formação que é de liderança pública feminina. E foi uma seleção, assim, de, você imagina, centenas de mulheres do Brasil inteiro, pode ser de qualquer esfera de governo, tá? É, concorrendo para essas 20 vagas para a Bolsa de Estudos. eu fui uma dessas alunas da primeira turma e até hoje, né, já estamos na terceira turma lá e a gente continua com essa rede de mulheres líderes públicas nacional, a gente tem uma etapa interessante em Nova Iorque de imersão, que lá foi maravilhoso, assim, Universidade de Colúmbia. Universidade de Colúmbia, tá. E foi maravilhoso, César, porque a gente foi recebido, assim, na ONU, a gente foi recebido na ONU Mulheres, assim, com uma reunião só nossa, só falando da realidade brasileira e de como, né, qual a importância disso e uma formação voltada também para que nós, mulheres, possamos desenvolver a nossa liderança, porque nós fomos treinados historicamente para não assumir esses lugares e então a gente precisa, sim, de espaços de formação, espaços de treinamento, porque isso é possível de se aprender, é possível se aprender a falar melhor em público, é possível aprender a conduzir melhor as reuniões, enfim, né, nesse ambiente que é tão masculinizado que é a liderança, tanto no setor público quanto no setor privado, né, quando a gente vê as estatísticas, por que que a gente não barra o teto de vidro, por que que a gente não sai desses 10% de mulheres CEO's e tudo mais, tem a ver com isso, tem a ver com esse processo histórico que a gente precisa romper e eu gosto muito de ter oportunidade, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar falando dessa formação, mulheres, procurem, porque é sensacional. muito bom, não foi muito bom você falar isso, porque você está falando de lideranças femininas na área pública, né, e o quadro da área pública é muito pior do que o do setor privado, setor privado, ele conseguiu abrir mais espaço para cargos executivos para mulheres do que na área, do que a área pública, né, agora uma coisa, você falou, é um programa da Universidade de Colômbia, e como é que, como é que você, nós vamos montar um programa para você encontrar com a comissão de mulheres do C.R.A., e esse certamente vai ser um dos temas, e aí eu gostaria que você falasse um pouco o seguinte, como é que as mulheres se candidatam a um programa desse, como é que é isso? Se você procurar, é Colômbia Women Leadership Network, você procura no CGC Rio, ele tem lá, ele abre anualmente inscrição, a bolsa, pelo menos na minha época, foi de 10 mil dólares, né, de integral, e ela costuma ter vários financiadores, apoiadores dessa rede que a gente conhece, são instituições reconhecidas, que oferecem essas bolsas de estudo, então, normalmente é tudo pago, né, um auxílio, né, a gente tem um auxílio de alimentação na aula, tem encontros mensais, tem alguns outros apoios que dependendo, né, da bolsista consegue, né, e a gente tem encontros mensais no Rio de Janeiro, no CGC, e os professores vêm dos Estados Unidos para dar aula para a gente, e às vezes pode ser que um ou outro tenha sido virtual, mas eles vêm e a gente tem essa semana de imersão lá em Nova York, né, que aí são, são uma semana inteira de aula, uma tarde, uma manhã inteira de aula e uma tarde inteira de visitações a serviços públicos, então, lá tem a chefia, a gente conheceu, né, a sede lá da prefeitura de Nova York, fomos recebidas por uma servidora pública de lá, explicando como que é o funcionamento daquela instituição, e para se inscrever é isso, vai no site, que lá tem o período de inscrição, você precisa se enquadrar em algumas regras, né, passa por um teste de fluência em inglês, mas é algo viável, é algo possível, eu, para ser bem sincera, César, eu, servidora municipal de São Gonçalo, que é a segunda maior região do Rio de Janeiro, é, mas é uma cidade, né, de extremas dificuldades financeiras, né, então, eu não imaginei que eu poderia ocupar um lugar desse, e eu tenho muito orgulho, porque eu estava com a Nata, né, as mulheres do Banco Central, ao mesmo tempo, mulher da gestão de Teresina, e são vários níveis, porque o objetivo do programa é a mulher de médio porte, não são as mulheres dos cargos maiores de liderança, que é justamente para dar esse grau, o objetivo é romper o teto de vidro mesmo, então, é preparar essas mulheres para que elas ocupem os maiores cargos. Agora eu estou entendendo para os resultados de São Gonçalo na Previdência, né, maravilhoso, Olha só, Paulo, uma pecinha, obrigada, viu? Já passamos 30 minutos da nossa conversa, que quando o papo é bom, acaba rápido, né, está esquentando e vai esquentando. Exatamente, quando está esquentando chega o horário, mas eu queria pedir para a Paola, para ela mandar um recado, né, para ela falar para os nossos espectadores das suas expectativas, né, do seu entendimento como gestora pública, né, sobre essa questão da Previdência, o que esperar, né, e principalmente colocar um pouquinho da sua experiência. Eu gostaria de destacar que o serviço público, ele é um serviço feito por servidores extremamente responsáveis. Essa visão de que o servidorismo público é, são pessoas que estão ali, que querem, né, aquela visão errada que a gente tem é só um estereótipo, as pessoas trabalham e trabalham absurdamente porque elas entendem que o serviço é para um bem comum. Então, a gestão pública, ela tem esse lado que é um lado do bem comum, de você estar servindo a população e algo que merece ser olhado e merece ter administradores ocupando esses espaços. Em relação à Previdência, eu acredito que é um local, sim, que tem muito desafio pela frente, mas que eu acredito que tem como se adaptar a esses desafios e sim, a gente está, a gente está se moldando a como que, como gerir quais as melhores opções porque é muito individual, é muito de cada ente, como que deve ser a melhor forma, né, então tem que estudar o tipo certo para aquele, para aquele instituto, se é estadual, federal, enfim, se lancem no serviço público e se lancem nos institutos de Previdência porque para quem acredita, né, que o Brasil tem solução, a gente precisa de um quadro competente. É isso aí. Paola, foi um prazer enorme ter você aqui conversando conosco, batendo papo, tendo essa conversa, nós cumprimos nossos, todos os dois objetivos, a gente riu e a gente aprendeu muito. então eu queria te agradecer aí a sua vinda, você ter aceito o nosso convite e aguarde o novo convite que nós vamos montar um outro encontro para você falar tudo sobre seus projetos, seu envolvimento no projeto Lidera a Mulher, no empreendedorismo da mulher e experiências como essa da Universidade de Colômbia. Foi muito bom, muito bom mesmo a conversa que nós tivemos, tá bom? Muito obrigada, César, muito obrigada, Érica, eu adorei esse bate-papo e obrigada pelo convite, podem contar comigo. Tá bom. Obrigada, Paola e, como César falou, convidada já para o próximo programa, para um próximo programa e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, toda semana um novo papo, uma nova conversa pública para você. Te espero no próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.